Música Ai ai, fala ai rapaziada, de boa Então, no vídeo de hoje eu vou falar o porquê você precisa ter um portátil em vez de usar o seu celular Realmente eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas tem Eu vou usar esse celular aqui só de exemplo, tá rapaziada? É um J5 que eu tenho aqui Mas realmente muitas pessoas tem essa pergunta em mente né Por que eu vou comprar um portátil sendo que eu tenho o meu celular E as vezes a pessoa tem um celular que é razoavelmente bom e consegue rodar os emuladores Então pensa, ah, por que eu preciso ter um portátil? Então hoje eu vou mostrar os motivos do porquê eu acho melhor você ter um portátil do que usar o seu celular para emular os jogos Então bora pro vídeo rapaziada Um dos principais fatores e eu acho que talvez seja um dos mais importantes É a sua portabilidade Mas ai você vai estar se perguntando Ué Nesquik, mas o celular Pelo que parece aqui, ele é mais portátil que o Nintendo 3DS Olha o tamanho disso daqui O meu celular é muito mais portátil Então bora lá que eu vou te mostrar uma coisa Rapaziada, olha o trambolhão que isso daqui ficou Eu tô dando os exemplos caso você queira usar um controle rapaziada Porque a experiência de você jogar com o controle obviamente é muito melhor do que você jogar no touch Jogar no touch é tipo, eu pelo menos acho muito ruim Então olha agora a diferença de portabilidade entre um e outro Qual você acha que é mais portátil agora rapaziada? Naquela hora eu deixei o 3DS aberto, mas ele fecha Então olha o tamanho que o console fica E com o seu celular, provavelmente você vai querer usar um controle E olha o trambolhão que isso daqui fica rapaziada Realmente um dos pontos negativos que eu acho do celular De você usar o celular pra emular os jogos É que você vai precisar de um controle E o controle é um trambolho Segundo rapaziada Seu celular é pra uso pessoal Então quando você estiver jogando Provavelmente vai vir notificações de WhatsApp Às vezes você vai precisar responder E tem vários outros fatores de você usar um celular pessoal pra jogar Porque é muito melhor você usar um console separado pra jogar E quando você precisar usar o seu celular Você vai conseguir usar ele tranquilo Sem precisar sair do jogo, sabe? O seu jogo vai estar aqui É só você fechar, deixar ele em modo de descanso E quando você abrir de novo Vai estar no jogo Uma coisa muito importante também rapaziada É a experiência do console Então vamos lá Vamos supor que o seu celular Ele roda emulador de Nintendo 3DS Mas o seu celular Ele tem duas telas? Definitivamente não rapaziada E assim Eu tenho que ser claro com vocês Eu já joguei lá antigamente emulador de Nintendo DS no celular E eu também tenho o Nintendo DS aqui E eu posso falar uma coisa rapaziada A experiência é completamente diferente Você realmente se diverte 10 vezes mais Jogando no console portátil original Que tem duas telas Do que jogar no celular E tentar emular a experiência do Nintendo DS O que eu acho que é impossível Emular a experiência do Nintendo DS Isso vale também pro Nintendo 3DS E sei lá Se existe algum outro console com duas telas Também vale Outra coisa também rapaziada É o armazenamento Você já tem o seu celular com uso pessoal Você tem suas coisas Você tem suas fotos Suas músicas E você ainda vai precisar Encher o seu celular de ROM Provavelmente o seu celular vai ficar sem espaço Enquanto você poderia ter um console portátil Com seu cartão de memória De sei lá 32GB E colocar o tanto de jogo que você quiser E sem se preocupar Com o armazenamento Ficar cheio Porque você não vai precisar Usar pra outra coisa O seu console portátil Você só vai precisar usar Pra jogar mesmo Outra coisa também rapaziada É a sua pegada Obviamente é muito mais confortável Você pegar aqui no console A pegada dele com o joystick Aqui tem o analógico Aqui tem os botões Aqui tem o D-pad E aqui já tem a tela Então é muito mais confortável Do que você ter que usar o seu celular Com um controle Como vocês conseguem ver aqui A pegada fica toda estranha Não sei como pegar direito No celular Obviamente tem outros controles Mas eu acho que vale Pra mesma coisa Eu acho que eles não são Perfeitos em questão de pegada E se você quiser pegar Um controle mais caro Que tenha uma pegada melhor Aí você vai pagar Mais de R$300 No controle E que daí valeria Mais a pena Você comprar O próprio console Sendo que Eu pelo menos Paguei R$480 Nesse Nintendo 3DS Então não fica Muito mais caro Do que um controle De R$300 E já veio com O jogo original Então esse também É um dos motivos Rapaziada O controle que você vai pegar Dependendo do valor Que você quer pagar Às vezes não fica Muito bom A pegada Sabe Fica meio Trambolhão E meio estranho De segurar Você não sabe Onde segurar Se é na frente Se é atrás Onde que a tela Fica Sabe Então realmente É meio estranho Isso daqui Agora falando Só do 3DS Mesmo Uma das coisas Que o 3DS Tem Obviamente É o 3D E rapaziada Muita gente Realmente não gosta Do 3D Do 3DS Mas eu acho Que é uma experiência Que todo mundo Precisa ter Pelo menos Uma vez na vida Porque é muito divertido Quando você realmente Percebe que a tela Tá em 3D E obviamente O trambolhão Do seu celular Com seu controle Não tem uma tela 3D sem óculos Então não vai dar Pra fazer isso Agora falando Mais pra quem É colecionador Rapaziada Você que gosta De colecionar Console portátil Essas coisas assim Você sabe O quão legal É ter mídias físicas Rapaziada Tipo é realmente Muito legal Ter mídia física Poder colecionar Se você tivesse Um celular Por que que você Ia comprar Um jogo Só pra deixar Lá na estante Sendo que você Não poderia usar No seu console De verdade Então realmente Isso daqui é um ponto Mais pra quem Quer colecionar Mas é um ponto também E rapaziada Não me entendam mal Se você não tem Muita condição De comprar um console Portátil Fica no celular mesmo Eu mesmo Já joguei Emulador de Nintendo DS Tenho aqui O meu emulador De PSP Porque eu ainda Não tenho um PSP E realmente Dá pra se divertir muito Mas eu tô Mais falando Para as pessoas Que estão pensando Se pegam Um console portátil Ou não Ou se fica Com o seu celular Sabe Nessa ocasião Se você tem o dinheiro E tá pensando Se fica com o seu celular Ou se compra Um console portátil Eu realmente Recomendo você A pegar o console portátil Porque é bem melhor Como eu já falei Rapaziada Eu tenho os meus Três consoles portáteis Aqui E todos são De duas telas Então obviamente Se eu fosse usar O meu celular Não seria nada igual Jogar nos DS Ou no 3DS Porque eles realmente São consoles De duas telas E aqui Não tem duas telas Rapaziada E outra coisa também São duas telas Sendo que a de baixo É touch E a de cima É só um visor Então não daria Para emular Essa experiência Rapaziada Realmente não dá Porque Dá pra falar também Que além do celular Não ter duas telas Ele também Não tem os controles Embutidos Tudo isso Faz o seu console portátil Ser uma experiência Única Que você só consegue ter Tendo ele Sabe E também tem toda aquela parada Que dependendo do seu celular E dependendo das ROMs Não vai rodar direito No emulador Vai travar Você vai precisar Fazer gambiarra Para rodar melhor Então realmente É algo que Leva muito tempo Às vezes Você ficar configurando Emulador Em vez de você Só pegar o seu console portátil Escolher o jogo Que você quer Clicar E jogar Realmente é uma mão na roda Rapaziada Você só precisar Do seu console portátil Escolher qualquer jogo E jogar Sem precisar configurar nada Sem precisar ter dor de cabeça Vendo resolução Que você precisa Ou Esquipar frames Coisas assim Que os emuladores tem Que realmente É muito chato De você ver Enquanto aqui No console portátil É só você colocar o jogo E jogar Tranquilo Então na minha visão Rapaziada É sempre bom Você ter um console portátil Tanto por conta Do seu uso pessoal Quanto outras coisas Que eu falei aqui E falando 3DS de novo Se eu não me engano Pra você ter um celular Que rode Nintendo 3DS bem Você vai pagar Tipo uns R$1.500 Pra cima Pra rodar Todos os jogos Do Nintendo 3DS Liso Sabe Se você não tiver Um celular Com a potência Certa Os jogos Os jogos Vão rodar Travando E vai ser Uma dor de cabeça Ter que configurar Toda vez Pra você jogar Os jogos Mas então Eu acho que é isso Rapaziada Era isso que eu tinha Pra dizer Lembrando de novo Não tem problema Também jogar no celular Se você não tem condições De comprar um console portátil Eu acho super válido Você jogar no celular Você não pode ficar De fora também Sem jogar os jogos Que eu acho Que todo mundo Deve jogar Porque realmente É muito divertido Jogar os consoles Do Nintendo DS 3DS PSP E qualquer outro Console que for Eu mesmo Já joguei muito Nesses emuladores E me diverti muito Rapaziada Mas sim Se você ter os consoles Você vai se divertir Muito mais Então eu acho Que é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até mais E falou Tchau Tchau